E aí, sua menina e sua menina, grandão, gratidão, mais um pó de tudo, bombando, amém, senhor? Quero agradecer primeiramente a Deus e a você que está nos acompanhando aí, mais um pó de tudo na sua telinha. E hoje o negócio está bombando de verdade, vamos falar de carnaval novamente. Figuras do carnaval, é pessoas que você acha que conhece, mas só conhece na rede social. E quando chega na rua, as pessoas param para tirar foto. Do Neida, ficaram famosas na rua do Rio de Janeiro, eu acho que até fora do Rio eles também estão famosos. Mas, ó, eu quero que você compartilhe, chame todo mundo para assistir o nosso pó de tudo. E o nosso pó de tudo hoje é com eles, Arilson e Paulo. Duas revelações da rede social que está bombando aí do carnaval e eles começaram como? Simplesmente numa festinha de casa, né? Aquela festinha que tem cerveja, tem churrasquinho, samba em rede, samba antiga. E quando vai ver, todo mundo já, ó, pinguço, começa aquele negócio da tiazinha subir, botar peruca, botar não sei o que, aí começa a botar vassoura, pano de chão na vassoura. Quando vai ver, é um verdadeiro carnaval. E o negócio bombou dentro de casa e aí essa mini filmagem foi para onde? Para a rede social. E hoje, Arilson e Paulo estão bombando na rede social. E aí, Arilson, Paulo, como é que está essa fama, assim, na rede social? Ah, está muito bom. A gente está aproveitando e vamos embora. Tomara que dê certo, né? Tomara que fique cada vez melhor. E aí, Arilson? Cara, me surpreende muito tudo o que está acontecendo e está muito divertido, né? Está muito legal e vem mais coisa por aí. Cada vez mais a gente está enganjado nisso, está fazendo coisas cada vez mais divertidas. E a gente não esperava esse boom todo, essa coisa toda que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente entende que o humor, a alegria, a leveza que a gente faz nos nossos vídeos, que realmente é uma coisa que não foi programada, foi espontânea, realmente uma resenha lá. Uma coisa natural. Não surgiu do nada, assim, bebendo uma cervejinha em casa. Porque a gente é assim, né? A gente em casa, a gente reuniu todo mundo, reuniu o grupo de amigos, cerveja, samba, enredo. Não vai dar bom. Mas deu bom. Não, e aí, quem é Arilson? Eu sou um folião, eu sou um componente da comunidade, eu sou um amante do samba, eu sou uma pessoa que vivencia o carnaval. Eu sou uma pessoa que está ali, eu desfilei há muitos anos, estou na Sapucaí, posso dizer assim, estou na Sapucaí, estou na Sapucaí pelo menos há quase 15 anos, entre assistir, desfilar, ensaiar, sofrer, subir a alegoria, descer a alegoria. E é isso, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que faz parte daqueles 3.500 componentes que desfilavam numa escola ou no meio daquelas 70 mil pessoas que estão na Sapucaí. Só que é invisível, era uma pessoa invisível. Agora, talvez, eu esteja sendo visível. E quem é Paulo, nesse meio todo aí, desse boom? A palhaça do grupo. Porque eu sempre fui o mais palhaço, né, Arisa? Sempre foi. A gente sempre se divertiu juntos, mas sempre, sempre deu uma hora, assim, de graça. Eu sempre chego, eu faço as palhaçadas, parente dele, o pai dele, até um pouco antes da mãe dele falecer. Eu chegava lá, fazia a palhaçada pra ela e ela chegou ao ponto de fazer roupa pra mim, mandar eu colocar calcinha na frente dela. E eu colocava, assim, todo mundo, ah, eu não vou colocar a Daninez, que a mãe dele sempre foi muito, assim, carro fechada. E eu chegava lá, Daninez, vou botar calcinha, botava calcinha e aí ela falou assim, vê como é que ficou, eu já desci, esse cara já descia sambando no meio de todo mundo. E eu sou assim, a palhaça do grupo. Tinha até um amigo nosso que falava assim, o Tiago, né, que ele falava assim, ah, você sempre é a mais palhaça. Eu falei assim, não, você foi pra ser palhaça boa, tá bom, então eu sou a palhaça mesmo. E eu sou assim, chego na casa dele, bebo, fico lá no canto, daqui a pouco boto um som, já levanto, sou o primeiro a levantar nas festas da casa dele. E isso com a cara limpa? Com a cara limpa. Tudo começa com o Paulo, realmente tudo começa com o Paulo. Eu já começo assim, já arrastando todo mundo, aí o pessoal vem, ah, a bicha tá lá dançando sozinha, vamos lá, e vem um, vem outro, vem outro, quando vem tá todo mundo ali no bolo, e é isso. E o quanto esse ano de amizade vocês têm? Uns 20. 18, mais ou menos. A gente fez amizade no carnaval, inclusive, porque o Paulo trabalhou com um amigo meu, que era muito próximo ao meu, trabalhavam juntos e aí a gente se conheceu e foi na época do desfile do purgatório de La Tijuca, na Venezuela, e aí ele me chamou, ah, vamos desfilar e tal, e aí eu falei, ah, não sei e tal, aí eu fui assistir um ensaio da Venezuela, que eram os ensaios da La Tijuca, que era na rua Venezuela, antes de derrubar a perimetral e tal. Que era maravilhoso. Era maravilhoso e tal. Eu chegava a curtir aquilo ali. Eu não acompanhei de 2005, quando foi, mas a gente já se conheceu em 2005, quando foi pro desfile de 2006, eu fui assistir um ensaio, e aí eu falei, cara, que maneiro vou desfilar. Aí na semana seguinte eu fui, me inscrevi, e entramos na mesma ala, e desfilamos em 2006 na Unis da Tijuca. E aí foi em 2006, 2007, 2008. Eu falei assim, vem, vem, eles falaram, ah, não, o carnaval não é pra mim não, não sei o que. Eu falei, vai lá na Venezuela que vocês vão ver como é que é. E tudo começou com o Paulo. Aí eu comecei na Tijuca. A palhaça. A palhaça do grupo é o Paulo, a introdução no carnaval foi com o Paulo. É, aí eu saí na Tijuca, aí eu cheguei lá, que era a antiga coreófica que tinha lá da Tijuca, que era Chuchu. Chuchu. Uma pessoa maravilhosa. E ela falou assim, eu tenho esse carro aí, você quer? Eu falei assim, eu já me imaginei uma destaque ali em cima, né? Ela falou assim, não, é pra ensaiar. Toda quinta-feira tem que estar aqui, ensaiar e depois ensaiar na rua. Carro coreografado. É, carro coreografado. Eu vi no quinto carro do purgatório. Que eu achei uma maravilha. E você tem um sonho, né, de desfilar pela essa coisa tua, que brilha teu olhar. Só de você falar assim, ó, o carro, aí você já tem... Até o chão mesmo, mas o carro me encanta. De estar ali em cima, acho que todo mundo me vendo, sambando, dando pinta, sabe? O pessoal até me chamava de La Fonda. Mas de musa, né? Tu quer vir de musa, né? Mas de foda. Não, porque desfilar no chão, deixa a canção de passar naquela avenida só com a cara assim, ó. Tampada. Só com a cara de fora, assim, ó. Tampada. Já vim de árvore, vim de peixe, já vim. Nossa, vim de árvore, vim de peixe, de caixote, de monte, tudo que você possa... De viado, né? Aquela escola da... Tradição. Da tradição. Não, e com isso tudo, eu já até tô vendo, porque de tanto você colocar você na internet ser alegoria, daqui a pouco uma das escolas de samba aí já vai colocar, vai inventar uma alegoria com o seu rosto. Quem imaginou? A minha cara, coitada alegoria. Teve griot com a cara do Lael. Então, olha só, atenção, presidente e carnavalisco. Olhe bem o rosto do Paulo. Dá um close, por favor, no rosto do Paulo. Gente, é a coisa mais linda. Então, tem que ter o Paulo na Sapucaí. Se o Paulo tá bombando na rede social com 2 milhões de visualização, imagine o Paulo com o rosto dele vindo de índio. Maravilhoso. Maravilhoso. Com filete de água, com filete de água. Ah, gente, pera lá. Eu acho que realmente tem que ter um Paulo na Sapucaí, na alegoria. Ó, botar ali em cima de um queijinho já tá bom. Eu já fico satisfeito. Eu sou muito apaixonado por canal. Mas eu acho que você tem uma cara de alegoria. Eu acho que você tem esse que de alegoria. Tem, tem, tem. Todo mundo frisa sempre sua cara. Nossa, alegoria, gente, alegoria. O boneco, o boneco. Sabe o que antes de alegoria? Sabe o que eu gostava muito de fazer? A sirene da Sapucaí, você acredita? Ah, maravilhoso. Eu era apaixonado por que ela... Por que? Eu ficava ali... Faz a sirene da Sapucaí, faz a sirene da Sapucaí. Atenção, Sapucaí. Não, primeiro, primeiro vem a sirene. Aí você faz a sirene e eu vou fazer o Vanderlei, que é o locutor da Sapucaí. Vai lá. Pode fazer? Pode. Aaaaaaah! Olha, eu tentei... Eu tentei... Foi. Ai... Olha, eu tentei... A colocar, até estrondou aqui tudo o som ali, a sirene é fortíssima. Mas eu tentei fazer o Vanderlei e não deu, porque essa sirene dele, eu pensei que era uma garça gritando. Porque é ali que meu coração começa ali, né? Que a gente ainda tá na concentração. E quando toca aquela sirene, os fogos e o pessoal com as fantasias lá entrando e os carros virando, aquela loucura pra colocar os carros dentro da avenida, pra acoplar os carros. Cara, parece que eu tô ali dentro de tudo. Quando eu entro ali, parece que a Sapucaí toda está me vendo. Na verdade, é isso que eu sinto. Eu choro, eu rio... Parece que eu tô ali numa explosão de alegria, assim. Parece que se... A minha vida começa ali, entendeu? Dali naquela hora, hoje eu tô vivendo. E isso tudo, aconteceu essa situação, esse boom da internet. Que foi sem querer, não tinha nada programado pra isso. E o negócio explodiu. Que foi lá no Sambista da Depressão, jogou, deu 2 milhões de visualizações. E depois dali, como surgiu a ideia? Vamos continuar? Vamos gravar? Como é que ficou isso? Na realidade, a gente não botou um ponto inicial. A gente foi fazendo. Fez um... Ah, deu certo. Ah, legal. Gostaram do nosso vídeo. Muita gente tá procurando a gente no Instagram e tal, não sei o quê. Eu lembro que quando o vídeo foi pra Sambista da Depressão, acho que eu tinha 8 mil seguidores. Alguma coisa assim. E aí foi subindo gente, subindo gente. E aí a gente foi tendo outras resenhas, outras resenhas, outros momentos em casa. Falei, cara, vamos... E a gente já jogou uns curtinhas que tinha, que a gente mesmo tinha gravado de negócio de... Aqueles com as fantasias que eu botei um... Os galhos? Não, botei as boias da piscina nas costas, fazendo o pessoal com aquelas alas que carregam fantasia grande. Isso, então a gente foi fazendo... Pedacinho sambando e... A gente foi fazendo as resenhas e foi postando e tal. Até agora, a gente tá num momento em que meio que é programado. Vamos gravar? Vamos. Vamos postar quando? Quartas. Uma dica que quem me deu foi a Raíssa Oliveira, a rainha, ex-rainha da bateria da Beija-Flor, que ela falou assim, posta quartas, sextas e final de semana que dá mais engajamento. Quetula me falou a mesma coisa. Quando eu falei do vídeo dela, eu falei assim, queria postar na sexta. Ela, ah, mas é sexta-feira. Ah, mas é feriado, tá ótimo. Posto na sexta. Então, até essas pessoas que são influentes com rede social e carnaval e tal, estão me direcionando pra esses momentos. Porque aí você faz... Porque era muito amadorismo. É, na realidade, muito amadorismo. A gente faz as coisas porque gosta. A gente faz... Mas você pede permissão? Tenho pedido. Tenho pedido. Eu falei com o Quetula, pedi permissão pra Raíssa, pedi permissão pra Evelyn. Todas elas foram muito maravilhosas. A Vivi de Assis, que esteve aqui com você, também pedi permissão. Viviane Araújo. Viviane Araújo também pedi permissão. Acho que a única que eu não pedi permissão foi a Lorena Improta, porque também nem me respondeu. Ah, tá vendo? Mas aí faz assim mesmo. Mas eu entendo, eu entendo. Pô, é uma mulher muito grande e tal. Imagina quantas mensagens eu deve receber no Instagram. É verdade. Entendeu? Então... Só pra você ver. Eu mandei mensagem pra ele e ele não me respondeu. E aí, na madrugada... Não, já já. Ele tá. Não! Tá, tá, tá. Tá famoso. E aí ele me respondeu já de madrugada. Quando ele me respondeu de madrugada, a sorte dele que eu tava dormindo. E aí, eu acordei assim pra poder fazer alguma coisa. E aí, nesse acordar, eu fui olhar o telefone e era ele. Aí eu falei, olha, eu quero chamar você pra ir lá no podcast, não sei o que, tal, tal, tal. Aí ficamos trocando essas ideias. Ele já tinha trocado também com o Evandro. E, tipo assim, realmente demorou. Entendeu? Então, eu acho que ele já tá famoso. Tá bombando muito, que é a rede social dele. Bomba, todo mundo quer falar. E as pessoas te chamam na rede social pra falar. Muita, muita. Recebo muita mensagem. Aí lá tem aquela principal, o geral, e tem as solicitações. Aí as solicitações é muita gente. Mas eu procuro responder todo mundo. Os seguidores que estão me acompanhando, estão acompanhando a gente, que sabem que ou eu mando um coraçãozinho, ou leio a mensagem. Eu recebo muita mensagem. Assim, o Paulo também recebe. E pessoas que, cara, não tava num dia muito bom, tava muito triste, ou depressivo e tal. E vocês me contagiam. Vocês me trazem alegria, me trazem ânimo pra viver. E isso é muito bacana. E isso nos dá fôlego pra, mesmo com o nosso amadorismo, mesmo com a nossa forma de fazer as coisas mais simples, nos dá vontade de permanecer, de continuar. Isso é muito bacana. Hoje recebemos uma mensagem do Vander Pires, agradecendo por a gente estar fazendo essa forma de trazer a nossa cultura do Carnaval mais pro, como eu posso dizer, deixar mais popular. Não que não seja. É muito popular. Só que é dentro de uma bolha. A gente sabe disso. Sim. O nosso Carnaval é dentro de uma bolha. As pessoas que seguem, que acompanham, vivenciam aquela bolha. Até hoje, eu entendo, eu enxergo muito de que quem acompanha o Carnaval, quem vai pros camarotes e tal, muitas das vezes não tá ligado no que tá passando na avenida. Não. Eu já vi gente me perguntando no camarote se era mangueira, que eles falaram no dia do grupo de acesso. A pessoa não sabe nem o que tá passando na avenida. Entendeu? Muitas pessoas estão lá dessa forma, estão ali pelo oba-oba. E tá tudo bem. Entendeu? Tá trazendo público, tá pagando, tá tudo bem. Sim. Entendeu? Mas aí, o que acontece? Se essa pessoa estiver olhando aquele vídeo, se interessar mais por aquilo e querer se aprofundar, esse que é o bacana. Eu falei outro dia pra um amigo assim, uma pessoa que falou sobre, acho que foi Léo Batuque, que comentou alguma coisa, não lembro. E aí ele falou sobre aprofundar a nossa relação com o Carnaval, de uma forma que a gente trouxesse histórias do Carnaval. E a gente pensa nisso. Porque quando o Paulo deu essa ideia maravilhosa de a gente fazer, por exemplo, o Cristo da Beija-Flor, é mesmo proibido olhar por nós. Eu falei, tá, mas quem é de agora do Carnaval vai conseguir entender? Então a gente pensa muito nisso, de fazer uma forma hilariante, divertida, e fazer com que a pessoa olhe aquele vídeo e fale assim, cara, isso aconteceu? Foi proibido? Ir lá pesquisar. Por mais que seja de humor, trazer com que a pessoa se aprofunde mais com a história do Carnaval. E vocês têm uma história que eu acho bacana, porque vocês colocam áudio, né, do comentarista, daquela coisa toda. Então, tipo, se a pessoa vai... Ah, isso existiu. Não é uma coisa que a gente inventou. Tem um áudio, então você tá narrando aquele áudio e passando aquela situação. Eu já tô esperando a situação dos ratos e urubus. Vai ter. Então eu vou esperar, eu tô até vendo o Paulo... Mas vai ter o momento do desfile das campeãs em que as pessoas arrancam o plástico preto no desfile. Olha, vou dar uma ideia. Já coloca um pedaço do vídeo do povo arrancando, já mostra arrancando o Paulo. É, exatamente isso aí. Aí, ó, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês já se enxergaram como criadores de conteúdo? Porque até então, em dezembro, dezembro, é, em dezembro, o Paulo e você não eram digitais influência, faziam conteúdo nem nada. E hoje, praticamente, há cinco meses, há quatro meses, né, vocês hoje são conhecidos na rua, não passam mais despercebidos. Vocês tinham essa noção? Eu me vejo como criador de conteúdo, mas não como digital influência. Eu crio conteúdo pras redes, mas eu não me vejo como digital influência, porque eu não influencio nada. Eu acho que as pessoas olham os nossos vídeos, gostam, curtem, comentem, mas não ao ponto de influenciar alguém em alguma coisa. Eu acho que o digital influencer é uma pessoa, além do que a gente tá, muito além, onde a pessoa, o que ela postar ali, vai fazer com que aquela pessoa compre aquilo ali, compre aquela ideia. Verdade. Então, esse é o ponto. Então, a diferença é assim, eu crio conteúdo, mas eu não influencio em ninguém a nada. Nem joguinhos, apareceram até algumas propostas pra divulgar jogos. Só que, tipo, não sei se é a minha vibe no momento. Entendeu? Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha vida pessoal, tenho meu esposo, tenho minha sogra, tenho meu pai, eu tenho meus amigos, eu tenho aquele divertimento no final de semana que eu tô dividindo com as pessoas. Sim. Então, eu acho que é esse o momento. Eu tô nessa vibe de criar conteúdo pra divertir, emanar alegria, que eu sempre falo pras pessoas. Pra mim, ainda não caiu a ficha, não. Ele fica até me cobrando, né? Tanto que eu tenho muito poucos seguidores. Porque eu sou zero pra mexer no celular, meu filho. É complicado. Eles que fazem pra mim. Eu fico com ele, inclusive, eu falo assim, Paulo, vou postar a collab, hoje é quarta-feira. Paulo, meio-dia eu já estou postando. Aí deu meio-dia, eu postei o vídeo de hoje. Inclusive, quem tá assistindo, vai lá assistir o vídeo de hoje, que tá maravilhoso. Postei o vídeo de hoje, falei, Paulo, vai lá. Faz a collab. Faz a collab. Se eu me filmar, eu acho que pra mim eu tô sem graça. Se eu pegar o meu telefone e me filmar, eu acho que eu tô sem graça. Então, eu sei lá, acho que vai perdendo a graça ali. Alguém filmando, eu já... Já te dá um brilho. Eu não olho, eu não olho. O Paulo é estrela do vídeo. O Paulo, eu acho que, tipo assim, o Paulo, ele tem aquela coisa toda. Vocês dois têm essa química. Tem a química, os dois. E aí, quando o Paulo entra, o Paulo vem com aquela coisa do sambar. A cara dele, que ele faz aquela cara da musa. E você faz aquela cara do diretor, do brabo, aquela coisa toda. Então, cria realmente... É igual os trapalhões do carnaval, eu acho. Porque, tipo assim, você tem um quesito. Ele e outro. E aí, cria aquela química dos dois. Você tem quesito, você tem comunidade. Não, e quando eu falo, por exemplo, foi palhar. Teve um ano, quando a gente fomos desfilar. Do nada, o esposo dele foi e arrumou pra gente desfilar na Alegria da Zona Sul. Ah, que desfilar. E ela tava falando do Bola Preta e tudo. E nisso, eu estava no meu trabalho, não é, fazendo a última resenha lá de carnaval, numa sexta-feira, tardezinha lá com o pessoal do trabalho, lá em Bangu, bebendo. Na minha área, tá Bangu. Estou bebendo lá, ali na Praça da Fé. E eles me disseram, Paulo, quer desfilar? Eu falei, quero. Porque eu já tava com a minha mala pra ir pra casa dele. Que sexta-feira de carnaval eu já ia pra casa dele. Só que eu falei assim, vou beber, porque não tem nada ainda pra sexta-feira, né? Eu sabia que a gente mais tarde, a gente ia pra... Acho que a gente ia pra Frisa ainda, não ia, não lembro. Provavelmente. Outra Frisa, porque... Então a gente chegou lá só às seis horas da tarde pra ir pra Frisa. Aí ele falou, não, vem pra cá que tem escola de samba. Tentou uma escola pra instalar. Aí eu falei assim, ah, mas eu não quero botar fantasia. Ah, é montado. Falei, eu quero agora. Falei, montado, eu vou embora. Como é que foi essa história? Larguei tudo, menino, saí correndo, tudo parado. Desci na rodoviária, arrastando mala ali por dentro. Amei as rodinhas, fui perdendo pela rua toda. Da mala. Ai, da mala, tá, gente? Não, explico montada, explico montada que de repente algumas pessoas podem não atender. Até porque, olha só, um minutinho. A sua, você solta ali na rodoviária. Isso. Corta caminho, realmente. Aquelas ruas que você foi cortando caminho ali, ali todo mundo perde a roda, não sei porquê. Essa rua é perigosa. Mas ele morava na Lapa. Eu morava na Lapa, né? Eu fui dali, da rodoviária até a Lapa, andando. Foi. Correndo igual uma doida. Arrastando uma mala. Só pra sair montada. E a minha rodinha, da mala, foi se perdendo. Foi se perdendo, se gastando, né? Coitado das três, né? Aí eu cheguei no apartamento dele e já estavam na Sapucaí. Na concentração. Na concentração. Aí tinha um amigo dele, um Wilton, que é um amigão nosso também, e estava no apartamento dele, me esperando. Ele falou, se estava com a chave, você vai esperar o Paulo chegar pra gente ir pra Sapucaí. Aí eu cheguei e falou assim, bicho, as coisas estão aqui, tudo pra gente. Tem sainha, tem top, tem peruca. É, o nosso amigo fala dessa forma. Ele fala assim, ele parece que ele está com ovo na boca. A gente tem que falar da forma. Beija, querendo, sei o que é, querendo, sei o que é. E quando ela fica bêbada, é que você não entende mais de nada. Não, não sai uma palavra. Aí tá, aí fui pro banheiro tomar um banho que eu estava todo suado. Aí tomei um banho. Aí ele falou assim, bicho, ela tá demorando por quê, viado? Eu falei, esse bicho é montado, tem que me raspar. Aí comecei a me depilar. Ele, ah, bicho, eu estou toda peluda, também vou me raspar. Aí começou, aí ele começou, só que ele tem muito pelo. Resumindo, chegou depois do desfile, né? Ele tirou muito pelo. Ele raspou só uma perna e a outra ele não conseguiu. Eu falei, bicho, bota uma meia calça na outra, pra disfarçar. Aí ele foi com uma perna raspada e uma meia calça na outra. Aí nisso eu tô me arrumando, não sei o quê. Fui, botei um salto desse tamanho, que era da Tijuca, que era da Ala da Priscila. Da Ala da Priscila do Deserto, que teve na Tijuca, que um amigo me deu. 2011. E eu botei um salto desse tamanho, com uma sainha mínima e ainda feia uma calcinha, né? Que foi assim, ah, eu não vou de cueca. Tava todo mundo lá igual boys, né? Aquela roupa de mulher e com um tênis grandão no pé. Eu falei, não vou assim. Aí, quando chegamos, eu fui chamar o elevador. Falei assim, ah, eu esqueci o negócio. Ele, o quê, viado? Vamos pra essa boca aí. Falei, não, bicho, vamos maquiar. Aí voltei lá e comecei a jogar o negócio. Maquia não, não, é se borrar. Aí passei o negócio aqui, passei um batom, joguei uma duas bolinha aqui. Falei, vamos, a gente tá bonita. O enredo era sobre o Bola Preta. E a gente tinha feito uma roupa para o Bola Preta sábado. E era uma roupa, uma sainha de bolinha, uma peruca black com lacinho, uma carteira, um tomara que caia, era toda bonitinha, estavam todos iguais. E aí, o que aconteceu? A gente usou a roupa no desfile, ah, já que a gente vai para o Bola Preta, estão precisando de uma ala que cada um faz a sua roupa, vamos pegar, vai todo mundo igual. Aí todos foram iguais. Aí tava já na concentração eu, o Fábio, meu esposo, o Ivan, o seu amigo, o Thiago e tal. Faltava Paulo e a escola entrando e eles dois não chegam. Daqui a pouco vem a bicha correndo com um salto desse tamanho, assim, ó. Lá vem a Paulo César, doida. Aí na esquina da casa dele tinha uma oficina, aquele borracheiro. E eu passei com um salto desse tamanho, cheio de borracheiro, sentado na calçada, assim. E eles, pega, pega. Quando eu corri, tomei um tombo. Falei, então, tira o salto. Aí tirei o salto e saí correndo com um salto da mão. E o pessoal, pega. E ninguém sabia o porquê, igual a doida correndo. Mas aí, nessa história toda, aí eu te pergunto, vocês estão preparados para a fama? Não. Nem um pouco. Não. Porque, tipo assim... Gente, não. Porque eu vi um vídeo de vocês lá no ensaio, no desfile da Viradouro. E as pessoas parando, pedindo para tirar foto, aquele auê. E aí, a sua cara, você ainda estava até mais aquela coisa assim, empolgada, tirando foto. E o Paulo estava assustado. As pessoas me cobraram isso lá. Que falou assim, você está muito duro, está parado. Cadê o carro? E eu não conseguia. Eu vi pela foto, pela situação toda, pelo vídeo, o Paulo assustado. Eu demorei muito. Você estava naquela coisa de tirar foto. E o Paulo parado, assim. As pessoas pediam para tirar foto, ele ali, parado. Tanto que eu fiquei tão nervoso... Não, eu compro disso dele. Falei, fala com as pessoas. Que eu falei assim, eu preciso beber. Eu falei assim, eu vou tomar uma cerveja para ver se eu relaxo. Porque eu estava muito, muito tenso. Eu não estava escutando nem a bateria da escola de samba. Porque eu gosto de samba. Falei assim, gente, está todo mundo olhando para a minha cara, falando comigo, me cobrando uma coisa que eu não vou conseguir fazer. Se a pessoa chegar para mim, faz o carro aí, faz o quê? Eu vou travar. Mas eu não acho que as pessoas vão fazer isso. Eu acho que as pessoas querem demonstrar carinho. E era isso que eu estava recebendo. Mas só que eu sou assim, entendeu? Não pode acontecer da pessoa chegar e falar, faz o carro e tal. Eu lembro que tinha um grupo de senhoras, estavam loucas também de bebida. E aí ela tinha acabado de desfilar na Viradouro e tal. Ela com uma lança na mão. Ela falou, pega a lança, bota a lança. Ali eu já estava mais solto, porque eu já tinha tomado nos dores. E aí ela me montou ali e eu fiquei ali com ela. E tipo assim, ela queria ver aquilo. Ela queria se divertir, ela queria abraçar. Porque as pessoas, eu entendo que as pessoas que acompanham a gente, que são muitas pessoas que eu vejo comentário. Nossa, todo vídeo essa pessoa comenta. Eu reparo isso. Então, aí ela vai lá no direct e manda a minha mensagem. Eu respondo as mensagens. Então, são essas pessoas. Ah, vocês vão para a Viradouro? Quero encontrar vocês. Vou procurar vocês. Então, são essas pessoas mais que chegaram para... Porque muita gente viu e só cutucava e falava assim, Ali, os meninos... É, isso acontece. As pessoas olham e se olham e se me baçam. E dá aquele sorriso que você fica assim. Ah, será que é para mim? Será que não é? É que se a gente desse até importância à rede social, a gente já era para ter bombado há muito tempo. Porque todo ano no Carnaval, a gente, além de Sapucaí, a gente saía direto para Sapucaí para curtir os blocos. Então, a gente sempre fez... Nós sempre fizemos fantasia temática. Já se fantasiamos de noivos de Copacabana, de bola e rebola da Anitta, que foi, que a Anitta repostou. Anitta lançava um clipe. Uma semana depois, a gente estava com a mesma roupa do clipe, todos iguais no bloco. A gente fez Vai Malandras, a gente fez Bola Rebola. Fizemos Beyoncé agora no Carnaval. Agora a gente fez Renascimento, até o cavalinho a gente levou. Tinha um cavalinho todo prateado, a gente foi. E a gente dava três passos, era uma foto, três passos, era uma foto. Tem hora que a gente fica assim, ai, meu Deus, nem veio curtir. Mas a gente sai de casa com essa pretensão, não vou dizer que não. Será que a gente vai fazer sucesso? Acho que seria frustrante a gente chegar em casa e falar assim, cagaram para a gente. É um grupo, né? Por exemplo, eu saí do Caxambi para Niterói, eu esperava que algo fosse acontecer. Se não acontecesse, tudo bem. Eu sei que a gente está viralizado, eu sei que muita gente acompanha, eu sei que muita gente viu, posto o histórico lá, mil visualizações. E aí a gente sabe que as pessoas acompanham a gente, então eu sabia que teria esse assédio. E aí, naquele momento, eu acho que as pessoas, tipo, foi o que eu falei da representatividade. Muita gente se sente representada. Ela olha, ela vê, ela curte, o que me passavam era isso. Cara, vocês são muito legais, vocês mostram a cultura, mostram como a gente é de verdade. Eu me vejo em vocês, porque a gente que é folião, a gente que é componente, a gente não tem esse glamour, a gente passa perrengue. Você ensaiar, é o que você fala naquele vídeo da irmã do Neymar, a gente não pagou para estar ali. Então a gente tem que pagar daquela forma de ensaiar e tal. Quantas vezes a gente sai da cidade do samba? 11 horas da noite. Não, e desse vídeo da irmã do Neymar, e do outro vídeo que eu fiz aqui, que até deu uma repercussão, e aí o Evandro falava pra mim assim, olha, você quer discutir, que não sei o que, mas não é. É porque, tipo, claro, tem um corte, né? E aí as pessoas, elas não assistem no conteúdo no geral. Quando a gente fala, quando eu falei aqui numa situação das musas, as pessoas querem criticar as musas, né? Que a musa tá lá sambando aquela coisa toda dela, ela pagou um preço absurdo, mas pagou. Ela pagou 30, 40 mil, 50 mil, beleza, pagou. E aí mais a fantasia, que não é barata, que vão botar 100 mil de fantasia, vão botar que ela gastou no geral 200 a 300 mil. E aí as pessoas da escola em si, fica com raiva de uma pessoa só, que é a musa. Que, na verdade, ela não é culpada. Que quem é culpado na história toda é a administração da escola, que botou um cargo à venda. E aí a pessoa vai pra lá, desfila, paga tudo direitinho. E nós, que somos apaixonados pelo carnaval, que amamos carnaval, falando que não vamos mais desfilar, e não vamos mais ensaiar, porque você é cobrado todo ano, tem que ensaiar, tem que estar sexta, segunda, não sei que dia, não sei o que, chovendo. E você tem que ir perto do final de semana pra passar uma hora e vinte, nem uma hora e vinte. Vinte minutos passando, e com a tua fantasia toda fechada, toda não sei o que, só com a carinha aqui, assim, vendo, mas isso se chama o quê? Amor. Amor, ninguém tá lá obrigado. Amor, você não tá obrigado. E aí, as pessoas às vezes tiram essa situação pra querer discutir com quem? Com a musa. Não, temos que cobrar de quem? Do presidente na escola de samba. Que às vezes caga na nossa cabeça, que não dá uma camisa, que a gente tem que pagar a camisa, tem que pagar não sei o quê. Aí bota um diretor de carnaval, o diretor de carnaval grita com a gente, e aí as pessoas vêem a musa só como errada. É como eu falei, no deboce, mas eu falei, errada ela não estão. Ela tem dinheiro, ela pagou, e ela tá certa. Se você tivesse dinheiro, eu sou da bebida de musa. Eu vou compraria uma escola de samba, eu ia na frente da bateria. Eu tenho uma escola de samba, eu ia vir no primeiro carro, não abre alas, ia ter um motoqueiro pra me correr comigo lá por trás da Sapucaí, pra eu vir no terceiro carro, pra depois eu vir lá atrás com a velha guarda e garbaiana. Eu ia passando toda hora, e ó, toda hora, ué, mas aí já passou, passou, eu ia fazer pior do que a Ivete. Não, mas tinha uma aqui, antes da Ivete, que era de São Paulo, esqueci o nome dela, que ela fazia muito isso. Ela... você é a famosa Renata Banhara. Eu ia te falar três vezes numa escola, mas três vezes na próxima, três vezes na... Eu ia ser assim. É melhor você ficar sentado ali e passando, porque não é possível. Teve um ano que eu desmaiei em cima de um carro. Mas eu tava agora... Foi de árvore. Não foi? De árvore. Aí me levaram lá pro aquele centro médico da Sapucaí, que tinha onde era a opulsa da Globo agora, que acho que agora nem mais, né? Mas é porque você chegou cedo. Isso. Não, foi no desferido das campeãs, não foi? Foi no desferido das campeãs? Não, foi no oficial, no finalzinho, que tanto que eu voltei pras campeãs. Você chegou pior pra subir nesse carro? A gente chegava três horas da tarde. Fiquei lá pro barracão pra se maquiar. Não hidratou? Não tomou nada? Não, eles davam guaravita e uvinha pra gente. E você... Mas chegava na Sapucaí e eu enchia o copinho de guaravita com uma lourinha ali, entendeu? Eu acho que você desmaiou por isso, que era muita loura na sua mente. Aí eu fui... Aí quando eu cheguei lá no centro médico, me deram falar assim, a gente vai colocar um soro com a batidástica glicose, não sei o que, pra buscar. Aí o menino olhou assim, um enfermeiro olhou pra mim com muito dedo e falou assim, seu carnaval acabou, você vai apagar. E o sol de cuequinha que tinha arrancado minhas fantasias, o bombeiro rasgou, né? Porque eu tava colocando. Falei, acabou. Puxei, os coisas assim, saí correndo doida ali por trafacar pro apartamento dele, com o braço sangrando, sangrando pra pegar minha fantasia da Grande Rio pra poder voltar pra avenida. Meu Deus! E desfilei belíssima na Grande Rio, né? E agora me responde aqui uma coisa. Quem é responsável por essas filmagens todas? A filmagem, ela faz, é parte disso tudo, dessa produção de vocês. E eu acho legal porque pega o close da cara de você fazendo o carão, ele sambando. Quem faz essas filmagens? A mesa, né? Praticamente, que a gente coloca ela na mesa. Não, no caso, esse último vídeo foi meu esposo que filmou. Quando não é meu esposo é o Wanderson, um amigo nosso, que também é o que faz o repórter nos vídeos. Sim, sim. A repórter, ele também filma a gente. Quando tava no vídeo só eu e o Paulo no plano, é o Wanderson que filma. Se tá os três, a gente posiciona o celular no tripé e a gente dá o nosso jeito. E tem uma coisa, a gente chega pra filmar, cada um fica furtugando o celular pra ver o que vai fazer. E aí, do nada, a gente pega, vamos fazer isso aqui. E não tem ensaio, não tem nada. A gente pega, filma e vai embora. De cara. De cara. De cara. Porque eu acho que perde essência. Se ficar, não, vamos editar e filmar de novo. Não, vai ser desse jeito que foi, foi. Qualquer dia vai ter um vídeo da gente morrendo de rir no meio da gravação porque a gente não vai conseguir e vai ser assim mesmo. E acontece isso? Às vezes sim. Às vezes sim. Fazendo, daqui a pouco para porque não tá aguentando. Porque a gente ensaia. Por exemplo, o vídeo da Ketula, do voo do Tia, eu precisava de aprender. Eu não sabia aquela coreografia, gente. Aqueles pulos ali, eu tô com um fácil de plantar até hoje. Tá uma coisa assim. Aquela mulher, pelo amor de Deus. E aí eu falei, gente, voa Tia. Fiquei até com medo ali de um... Porque tem negócio de jogar a perna pro alto. Não, não tinha a menor condição, né? Eu fiz o que deu. No final tá aqui o vídeo dela de tocando o pernão dela no alto. E você com a metade da perna aqui. Onde deu? Onde a barriga deu um start aqui, ele parou e não deixou a perna subir. Entendeu? Mas aí no caso, o vídeo da Ketula, a gente saia antes. A gente saiu o vídeo da Ketula por conta da coreografia. Quando não tem coreografia, a gente tem áudio. Então a gente tem que dublar. Dos vídeos dublados, também a gente saia antes. E aí quando grava é de uma vez só. O Paulo pra vídeo dublado se dá bem? Eu faço em casa. Eu tenho um TikTok, então eu faço algumas coisas, umas palhaçadas em casa. Amanhã a gente vai gravar aí, assim, toma teu palco aí. Mas eu prefiro fazer a musa, os carregóricos, entendeu? Ele gosta de sambar. Ele gosta de sambar. Como é que é o carro? Faz um pedacinho do carro, Paulo. Faz, faz, faz. O carro é aquela coisa, né? Que você vem... Sentadinho, sentadinho. Vai sentadinho. É aquela cadeira e ele tem aquela estremecida e quando... Eu vou fazer ele calminho e depois quando tem o reflão, né? Quando tem o reflão, aí que ele vem, né? O cachorro de costa-escola é especial, né? Com parentes, com cabeça. Essa é do especial. Essa é do especial. É que eu começo, aí já vai. Agora carro do acesso. Aí do acesso é só... Mas você vai... Do especial, o roxo aí vai aparecer. É o roxo maior. O especial é o roxo. Ó, parentes total. E a boca, a boca. A boca, articulado. E o acesso já é mais aquela coisa econômica. Não tem parentes. Entendeu? Que é do acesso. Muitas pessoas falam do acesso, isso aqui. Eu amo o carnaval do acesso. Ai, é maravilhoso. É melhor que tem. Eu gosto do carnaval do acesso porque eu acho que lá no acesso é melhor que o de outro do especial. É maravilhoso. O especial fica olhando e tal, faz o acesso. E o espaço de conseguir carro no acesso. Não, e o acesso é maravilhoso porque o acesso tem uma coisa que eu acho que, tipo assim, tá todo mundo ali pra brincar. É acessível, é tudo. Entendeu? Então, tipo assim, você brinca, você gosta. Então, eu acho bacana isso. E o acesso é ótimo porque você chega ali, as pessoas estão ali olhando pra você, curtindo aquela vibração. Eu acho que as pessoas que estão desfilando também não têm medo. E a gente quer dar força pra escola. Porque tem muita escola que já está no acesso, que estava no especial, que está no acesso, como o Império, São Clemente. E as outras, eu também amo todas. São Clemente, Minhaão da Ilha. Então, a gente vê ali, a gente sai no acesso e quer dar força pra aquela escola. Desfilei igual no acesso? No acesso, eu já desfilei. Que está no acesso agora? Ah, Império da Tijuca. Império da Tijuca. Ah, Império da Tijuca, desfilei agora. Império da Tijuca caiu, foi pra intendente. Império da Tijuca. Rossinha, Arranco. Rossinha. Não, também caiu. E a... Arranco também não está. Renascende, cara, com baguaga. A Renascende também não está. Está tudo no intendente. Gente, a gente acabou com as escolas, né? Ah, dá. Não, eu vou falar mais com o nome. Nunca desfilei na UPM. Ah, eu amo essa escola, gente. Gente, toda escola que a gente desfilou já está na intendente. Não, não. Sério? Eu desfilei na Império Serrano, não está lá. Só sobrou o Império Serrano. Não, eu desfilei na... Império da Tijuca, Renascer, caprichosos, nossa, caprichosos. Eu quero um convite para a UPM. Se vocês estão botando... Eu amo a UPM, eu amo a UPM. Você desfila a escola cá, então fica... Não, porque quando eu comecei no carnaval, eu sou pé quente. Eu comecei na Tijuca. Mas é o problema da escola, não é o problema nosso. Eu comecei com o Paulo Barro na Tijuca. Tijuca ficou em segundo lugar no 2005, com o Purgatório, né? Purgatório com... É, esqueci o... Esqueci o enredo. Ah, eu desporto. Imagina assim. Eu, toda a fantasia. Hoje é real, eu me entrego, é o Delírio e Luz, a inspiração do carro. Você veio no carro ali. Vim no carro. No carro do Purgatório. Tadíssima fantasia. Só uma sanguinha e tinta na cara. Mas eu me achei ali. A musa. A perdação foi forte ali. Segundo dia do desfile, estava chovendo e eu tinha uma parte do carro que estava... Mas fala a verdade. Fala que tu estava... Porque a pegação foi forte no carro. Minha irmã não sabia que eu era gay. Assim, ela desconfiava. Ou ela nunca tinha conversado comigo. A unha da minha. Tudo maquiado. Agora, agora. Eu era boyzinho. E foi o primeiro ano... Mas como é que era boyzinho? E eu fui lá... Minha irmã tinha passado no concurso do bombeiro. Ah. Né? E o primeiro ano que ela tirou serviço foi dentro da Sapucaí. Ai, meu Deus. No dia que você ia desfilar no concurso do bombeiro... E era coreógrafa. Ela pegou e falou assim... O menino não queria subir. Ficou com medo. Lá chegar depois que passa da ponte, eles puxam aquela corrente e o carro sobe. Ela falou, quem tiver coragem sobe. Eu fui o primeiro, né? Peguei e subi. Aí eu falei assim... Gente, aqui todo mundo vai me ver. Eu vim do lado do anjo negro. Eu falei... Ai, estou me sentindo a própria demônia. Aí peguei... Olha... Aí estou lá... Quando eu olho para baixo, minha irmã está assim, quietinha. Ela só olhou para mim e falou... Ai, ela já sabe. Agora acabou tudo na minha vida. Cheguei em casa chorando. Ela falou, você já sabia, já. Ela viu lá? Viu, eu rebolando. Até embaixo, dando pinta. Que até então eu tinha falado para ela só que ia desfilar na Tijuca. Não tinha falado qual era o enrito, né? Como é que era. E ela... Mas a minha irmã é super 10. E hoje a sua irmã vê você já com a unha pintada e maquiada. Vê, ela me dá as coisas também. A maquiada? É, comprei só para você. A gente divide um quarto, que eu mando um apartamento de três quartos, mas a minha irmã tem uma filha, que não é que saiu do ventre dela, mas é de coração, uma pessoa que está com a gente. Não importa. E a dela é a sua também, né? Aí eu peguei o quarto, fico aí para ela e a minha irmã a gente divide um e eu tenho uma outra irmã que fica no outro. Então ali no meu quarto, junto com a da minha irmã, está a minha esposa. Você dorme no quarto com a André. Você dorme no quarto com a Cláudia? Não, com a Cláudia a gente divide. E tem as perucas debaixo da minha cama. Eu tenho uma cama baú que fica tudo ali. Ela sabe quando eu vou para a casa do Aris. Essas perucas que você usa para fazer suas gravações. Peruca não, fala que é um gato morto, né? E boda na cabeça e vai. E aí, nessa situação toda, vocês têm uma profissão, vocês trabalham, vocês fazem alguma coisa da vida ou não? Não, eu trabalho. Eu sou modelista, trabalho numa confecção, uma grife aqui carioca, Agatha. E eu trabalho lá tem... Na realidade, eu trabalhei lá sete anos e agora eu retornei em setembro do ano passado para uma nova etapa. E aí eu estou lá, estou trabalhando tranquilamente, as pessoas estão... E as pessoas do trabalho, como é que vêem isso? Você chega assim, que de repente as pessoas não seguem de carnaval. Aí elas acabam. Mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta, todo mundo gosta. Sabem quando eu vou postar, algumas pessoas até veem os vídeos antes. Eu mostro que tem vídeos inéditos, eu mostro os vídeos. Para ver se fica legal. O que você acha? A reação, isso. E aí as pessoas dizem, nossa, que legal e tal, não sei o quê. E aí eu vou almoçar. Hoje é quarta-feira, dia de postar vídeo. Aí eu vou almoçar. Aí eu volto do almoço. Só, gente, postei o vídeo lá, vai lá curtir. Aí todo mundo vai, curte e tal. O pessoal está gostando bastante. E você, Paulo? Eu saí do meu trabalho porque eu falei assim, ah, não quer mais trabalho de carteira assinada. Está vivendo da fama. Agora sim. Aí trabalhei na mocidade, eu fiz faculdade de moda, que era um... Acho que eu fui mais por empolgação do que mais por vocação. Não me arrependo, mas depois eu vi que não era que não era para mim. E estou aí agora buscando. Mas o Paulo tem uma coisa. A irmã dele trabalhou muito tempo, era enfermeira do bombeiro, e trabalhava em outros hospitais também. Então, o que acontece? O Paulo meio que era a pessoa que tomava conta da casa, do lar, da família, porque ele tem uma outra irmã que tem que... Ela tem um problema... Problemas mentais... Não, chega em um problema mental. Ela tem uma síndrome de... Que o médico de algumas coisas que é mosaico. Não chega a ser uma síndrome de Down, mas ela é uma pessoa que depende da gente. Uma pessoa especial que você tem que acompanhar. Exatamente. Então, não pode estar sozinha, não está? Exatamente. Ela não tem comando da vida dela. São os três irmãos, os três solteiros que eu falo. Então, vivem em casa Paula e Andréia, que é essa irmã que tem essa síndrome. A menininha adotiva que o Paulo levava para a escola, trazia, cuidava e tal. E a Cláudia, que sempre foi a enfermeira... A Cláudia do bombeiro que viu você lá. Que viu ele lá. Então, a Cláudia é meio que o chefe da família, ele é a esposa, a mãe da família. Então, meio que... E aí, o tempo que o Paulo trabalhava fora, existia essa questão de estar também presente em casa. Então, tipo assim, ele meio que se desdobrava para ter as duas funções e tal. E agora que a Cláudia está se aposentando, não é? Já se aposentou. Já se aposentou. Já se aposentou agora. A Cláudia se aposentou. Agora estou buscando... Agora o Paulo está mais livre. Estou investindo na minha carreira. E você agora, você teve tempo, né? Agora que nem teve tempo. Agora vai falar assim, o Paulo agora é famoso. Porque o Paulo estava... Essa situação tua estava incubada. Você estava preso. E agora o Paulo Samba, que ele me mandou, eu conversando com ele na rede social, lá no WhatsApp, para poder vir para cá, etc e tal. ele me mandou várias figurinhas, vários memes. E aí ele me mandava, eu mandava para ele de madrugada, eu falei assim, cara, para! Porque era muito você sambando. Aí meus amigos falam comigo, eu vou mandar agora, sambando. Carol chegou aqui, ela adora. Ela adora vocês. E é tudo que vocês postam, ela vai mandar. Aí eu fico olhando ela, minha irmã, e eu falo, gente, eles não param. E aí tem vídeo novo, olha aí. E é aquele negócio assim, é bombástico, realmente. E eu fiz do nada. Essa semana eu estava fazendo faxina lá em casa, aí fui, unipei a casa, e falei assim, vou lavar essa varanda. Minha irmã tem muita planta na varanda. Aí tirei as plantas, botei dentro da sala. Botou a planta aqui assim. Não, aí comecei a lavar a varanda. Aí nisso, eu fui e joguei um samba da Unida Tijuca, lá na televisão. Aí do nada, eu me peguei segurando na grade de proteção da varanda e fazendo o carro alegórico. E nisso, os meninos correndo lá embaixo, o pessoal passeando com o cachorro, e eu tô, e a menina tá me dando tchau. E eu tô, e foi assim, meu Deus. Aí depois, eu tô dando tchau pros outros aqui. E a mulher nem sabe que eu tô dando pinta, e ela tá chegando, eu tô dando tchau pra ela. Ô, Paulo, agora conta pra gente, porque o Paulo, quando chegou aqui mais cedo, a gente ficou aqui trocando mais ideias. Aí o Paulo contando um montão de coisas. Porque o Paulo é um baú, né? Ele tem muita coisa guardada. E aí o Paulo contando as coisas, a gente tava chorando de rir. Eu falei, Paulo, você vai ter que contar essa pra todo mundo. Conta pra todo mundo agora a situação que você passou lá na casa lá do seu barracão lá com o seu pai de santo. Fui, eu fui pro barracão, né? Porque toda segunda-feira tem a gira lá. E a gente tava lá, né? Conversando, esperando a hora da padilha do meu pai de santo chegar. Aí, nisso, ela chegou, aí começou a fazer umas coisas aqui, chegou, né? Outras coisas lá. E eu tava num canto. Aí eu comecei a me sentir mal e tava tentando me prender ali. E nisso tinha uma cliente começando a rir. Aí, depois que passou, que eu me recuperei, ela falou assim, eu achei que você tava fazendo carro. Ela só gostava de me tomar... Eu falei assim, veja, minha senhora, a pessoa não tem nem o seu tempo de religião pra poder espiritualizar ali no momento da sua religião, no momento de paz, né? Dá pra poder ver a consulta. A cliente tá ali sentada achando que ele tá imitando uma alegoria. Ou seja, você não tem mais... Hoje você não pode comer. Hoje você não pode tá fazendo sua religião ali, seu momento de religião. Hoje você não pode barrer uma casa que tem... Vem alegoria na sua camisa. Gente, então, tipo assim, realmente, eu acho que você tem que mudar o seu sobrenome. Paulo Alegoria. E com certeza essa alegoria era de um tema afro, né? Pra estar no barracão, né? Tem que ser de tema afro. E aquelas coisas que só Milton Cunha sabe narrar, né? Aí ele vai falar, chega agora, Paulo, lindo! Maravilhoso! Maravilhoso! Trabalhado no Tranca Rua, linda! É um Tranca Rua que vem tudo trabalhado numa alegoria. Agora, quem é o ídolo de vocês? No carnaval, na vida... No carnaval, na vida? É. Ah, na vida, Beyoncé. Você é apaixonado pela Beyoncé? Eu sou apaixonado. Espero que ela venha agora no Rock in Rio. Mas no carnaval, no carnaval, eu acho que... Eu tenho ídolos assim no carnaval. Eu acho que... Eu tenho ídolos, sim. Eu posso falar sobre a Evelyn Bastos. Não por samba, não por... Eu acho que por trajetória de vida, engajamento, engajamento em causas, eu acho que as coisas que ela posta é muito forte. Eu acho que precisa ter isso. Estou até falando sério, né? Acho que precisa ter isso. Raíssa de Oliveira, que a gente viu lá desde pequenininha, trazendo toda uma trajetória impecável. Verdade, verdade. Impecável na Beija-Flor. Viviane Araújo, pelas... Estou falando só de musas? Sim, estou falando só de musas e rainhas. Porque eu acho que estou falando de trajetórias. Ah, poderia falar de um Milton Cunha? Sim, também. É uma pessoa que me representa. uma Rosa Magalhães, pessoas que me representam, que eu olho assim, que eu vejo que Leandro Vieira, agora que surgiu na Mangueira, e a gente está vendo o quão talentoso ele é, o que ele está fazendo na Imperatriz. Então, são pessoas que eu olho, me espelho e admiro. Então, posso falar de Leandro Vieira, Raíssa de Oliveira, Evelyn Bastos, Rosa Magalhães. São pessoas que... Não é que são irrelevantes, é muito forte a palavra, mas tem pessoas que estão ali no Carnaval e não sabem nem por que estão. Sim, verdade. Então, é esse o ponto. E aí, quando eu olho pessoas que estão ali no Carnaval, que estão ali, dão o nome, sambam e tal, e você vê que tem uma trajetória que é por amor, o amor da Viviane pelo Salgueira, o amor da Raíssa pela Beija-Flor, o amor da Evelyn pela Mangueira. E o quão o Leandro Vieira faz um trabalho exemplar, assim, no sentido de você olha a Mangueira junto com o Leandro Vieira, você olha a Imperatriz com o Leandro Vieira, entendeu? Eu acho maravilhoso. E agora na Maricá, né? O Leandro foi pra Maricá também. Foi, foi pra Maricá. Eita! Agora Maricá vai bombar, né, querido? Maricá é um país, né? Os outros que... O Samba tinha de ser Maricá, meu país é Maricá. Meu país é Maricá. E Maricá tá bombando, tá jorrando dinheiro. Leandro é um belíssimo carnavalisco, então, as outras escolas que segurem, porque eu tô despreocupado, porque a Unido de Padre Miguel já tá no especial. Lutei tanto, acreditei tanto. Ah, eu também fiquei tão feliz. O que ela vai ficar? O que você acha? Ah, eu acho, Jorge. O que você acha que cai? Olha a gente falando, não, não, vou falar isso não. Não, não, não. Não, não, caiu. Não, não começou, né? Mas eu torço muito pra Unido de Padre Miguel, realmente, por eu ser de Padre Miguel, cria de Padre Miguel, e eu acho que realmente a Unidos é uma escola que ela vem fazendo um trabalho. vocês que não são Unido de Padre Miguel, mas são torcedores do samba, gostam? Não, mas eu torcia pela Unido de Padre Miguel, pela UPM. Sim, mas aí você vê que, tipo assim, a história da escola, a escola chegou lá, conquistou o espaço, ela lutou, e eu acho que, com essa demora da Unido a chegar ao especial, isso foi importante também. Sabe por quê? Porque ela conseguiu cativar as pessoas, ela conseguiu mostrar o trabalho dela. Então, tipo, se ela subisse lá, nos anos que era pra subir, eu acho que não teria tanta força que ela tá tendo agora. Ela já vai chegar no especial, com carinho do público, que as pessoas já conhecem, as pessoas vão falar assim, ó, ela lutou muito pra chegar onde ela chegou, entendeu? Então, tipo, realmente vai ter que ter muita força, de vontade da escola, de colocar um bom trabalho na avenida, é o que eles têm, tem um bom gosto, tem um bom carnavalesco, né, que são dois. Então, tipo assim, eu acho que a Unido esse ano, pro ano que vem, se Deus quiser, ela permanece. Agora, quem vai cair, eu não sei, que não seja a Unido de Padre Miguel. O restante... Eu tô torcendo pela Tijuca. Ah, não, a mocidade também não pode cair, não, porque é minha escola de coração. Eu amo Tijuca, então... Ou seja, Padre Miguel, Zona Oeste, tem que continuar. Sou independente, sou Raiz também, sou Padre Miguel, sou Vila Vila, sou Põe Vermelho. Eu sou folião, sabe? Eu, assim, eu tô numa escola... Não, Pedro, eu tô numa escola, ela vai ganhar, é tudo, vou desfilar na outra, ela vai ganhar. Eu saio assim, por mais que eu ame a Tijuca, mas quando eu desfilei ano passado na Vila Isabel, eu falei assim, ganhamos. Ganhamos. Entrei na Tijuca, ganhamos. Filei. Tá desfilar onde ali? Não, ano passado. Esse ano, ano passado? Não, ano passado. Ah, tu tava dando uma abriada, acho que eu subi e desci. Ai, confusão, gente. Não, aí foi na parede do Tui-Ti, desfilei, foi na Tui-Ti. É, que eu vim de guerreiro. Eu esqueço, velho. Que a Sandrinha falava, vocês são guerreiros, que era muita, né? Era cento e poucos componentes. Mas tudo guerreiras. Ela, vocês vão cruzar no meio do carro e a gente ria, a gente pintava. Ela, vocês vão cruzar, passar um pelo outro, né? Pra subir no carro e cruzar. Olha, a gente pintava naquele carro. Isso aí na Vila Isabel. Mas isso tudo, você desfilou em duas escolas? Em duas. Em alegoria. Então você já desfila em alegoria. Ah, mas eu quero vir segurando o Santo Antônio, o Vi, batendo na minha costeira. Não, não, ele não quer vir em duas escolas. Eu vim subindo e descendo. Olha, pelo amor de Dada, que é a Nossa Senhora das alegorias. Duas vezes por semana lá, ensaiando naquele barracão quente. Não, vai acabar isso, vai acabar isso. E aqui o Podfundo é pego. Levando o coió. Olha, vocês vão colocar a Lossandra Avelar, a Lossandro Lima, que agora está no Botafogo, o Samba Clube, o presidente do Botafogo. Alô, pessoal de Maricá, eu estou fazendo um pedido. Coloque o Paulo numa alegoria, mas não como, não como, como é que se fala? Não, ele quer composição. 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 Ele quer composição, segurando, pode ser lá no finalzinho do carro, lá nos fundos, eu dando tchau para o gerador, mas está... Mas não empurrou, não. Você manda o gerador, está bom. Está ótimo, vocês vão arrumar um Santo Antônio para mim, eu velho. Não, mas isso tudo, vocês têm esse trabalho e eu acho isso bacana, essa coisa toda de que vocês estão ali, que vocês são foliões, né, e se botaram a mente ali na internet, vocês trabalhando, fazendo, inventando. Com isso tudo que vocês inventaram, o que vocês acham das pessoas que falam para vocês do carinho, do amor, que chegam, falam, vocês são minha alegria, vocês não sei o que, isso emociona vocês? Muito. Eu sou chorona, né? Quando a menina falou comigo aqui, mandou uma mensagem para mim, dizendo que ela estava no hospital e que o tempo que ela passava ali no hospital era vendo meus vídeos e que a vida... Ah, eu não consegui nem ler o final. Eu estava ali chorando e me sentindo feliz, sabe? E já querendo ajudar, eu falei assim, ai meu Deus, o que eu posso fazer para ajudá-la? Mas eu já estava ajudando ali naquele momento, né? Só fazer uma pessoa rir que está no hospital, eu sei como é que é estar no hospital que eu já passei. Então, para ela ali, que dali foi um momento bom na vida dela, foi gratificante. Então, para mim também foi muito gratificante, né? Que ela fosse, nossa, para mim foi a melhor coisa, assim, eu passei aqueles 15 dias ali vendo seus vídeos repetidamente e esperando o próximo, esperando o próximo para poder eu rir de novo até que eu saí do hospital e continuei rindo, continuei vendo, agora eu acompanho vocês e ela está sempre aqui curtindo, sempre mandando os comentários dela, botando as carinhas de riso. Isso também me faz bem. Eu acho que é isso, esse negócio, a gente, isso estimula a gente a permanecer. Sim. o carinho, as pessoas gostarem, comentarem, compartilharem, as mensagens que a gente recebe nos directs, então, isso faz com que, isso estimula muito. O carinho estimula. Se não fizesse diferença na vida de alguém, eu acho que a gente não estaria enganjado nisso. Eu acho que, por fazer diferença na vida das pessoas, eu acho que isso faz com que a gente se proponha um sábado, à tarde, que está um sol maravilhoso, falar assim, vamos gravar? Vem aqui para casa? Vamos. É porque vocês vivem, já vivem juntos, né? E aí... A gente é uma família, eu falo que eles são... É a família que eu não tenho, porque ele tem uma família imensa agora com o Fábio. Eu não tenho família, não tenho primo, não tenho tia, não tenho sobrinho, não tenho nada. A minha família é eu, minha filha, minha irmã e minha outra irmã, nós cinco. Então, eles são minha família, porque eu não tenho tia, não tenho mesmo, não tenho tia, não tenho primo, não tenho nada. Então, desde que eu perdi meus pais, eu me encontrei carinho, acolhimento com eles. Então, eu estou na minha casa, estou feliz, estou com a minha família, a gente é muito feliz, a gente se dá bem, graças a Deus. Mas eu tenho uma outra parte também, que é a minha outra família, que são eles também, que acolheram também a minha família, minhas irmãs também, que vão nas festas, de vez em quando, lá. É aquele amigo que você pode contar, falar tudo. Eu entro na casa dele, eu entro, já tive chave da casa dele, eu entro, tenho meu quarto, meu cantinho, até reclamo que às vezes o ar-condicionado não está legal. A gente anda de sunga pela casa dele, entendeu? O carnaval, a gente anda pelado, vai para o banheiro, para correr, para botar fantasia. Essa liberdade que eu tenho na minha casa e tenho na casa dele, entendeu? De chegar, eu chego lá, às vezes ele não está, o esposo dele não está, eu vou na geladeira, abro, vejo que tenho, se não tiver a coisa que eu quero, eu vou lá no mercado, compra, a gente faz uma comida, quando ele chega, já está tudo pronto, entendeu? É assim, a gente limpa a casa dele, a gente bota som na televisão. O Fábio às vezes está assistindo o jornal, eu chego no sofá do lado dele, eu vou ver aqui um samba, tá? Aí fica assim, o Fábio pega, vai para o quarto dormir. É assim, é... Um abuso também, tem um abuso. Já atravessa. Um abuso, tem um abuso. aí, a minha felicidade, eu... Eu sei, eu já tive momentos muito ruins na minha vida, então, o que eu falo, eu estava até falando isso ontem, a minha felicidade, que eu busco, é a minha alegria, para eu não tentar fazer coisas que eu já tentei fazer, para não viver mais, eu busco todos os dias ser feliz, por isso que eu levanto lá em casa, eu tenho uma ídola também, além do carnaval, que é a Joelma, essa mulher é tudo na minha vida, então, eu acho que uma Joelma lá, boto a minha peruca na cabeça, e fico dançando, limpando a minha casa, boto o gato morto, boto o meu gatinho morto, lá no meu condomínio, eu sou muito querido também, eu tenho muitos amigos, assim, eu moro lá há pouco tempo, é um condomínio novo, mas eu já fiz amizade, assim, eu conheço todo mundo, todo mundo passa, todo mundo fala, o pessoal vai lá debaixo da minha janela, me grita lá em cima, os vizinhos reclamam, que estão gritando, Paulo e Paulo não atende, entendeu? E eu sou do grupo dos homens héteros, do lado do churrasco, eu sou do grupo do futebol, as quartas-feiras que tem na quarta... O que você está fazendo no grupo do futebol? O que você está fazendo no grupo dos homens héteros? Eu vou lá dar apoio a eles, e eles... O que você está fazendo no grupo dos homens héteros do condomínio? Não estou entendendo. Entendeu? Olha, minha senhora, cuidado com a mãe da senhora, mas será que as mulheres falam assim, eu confio em meu marido com você? Eu sou uma pessoa confiável, entendeu? Eu sou uma pessoa confiável, melhor ele estar com você, porque as piranhas na rua, entendeu? Porque você é decente. Eu sou uma pessoa decente, entendeu? Mas é isso, aí eu busco a minha felicidade assim, essas pequenas coisas, entendeu? Às vezes até as pessoas me cobram alguma coisa assim, que eu tenho que... Ah, você tem que sair, não sei o quê. Eu falo assim, não, gente, eu sou feliz assim, no meu mundo, com meus amigos, ali na minha casa, com a minha cervejinha, às vezes sozinha, eu faço a minha felicidade. Às vezes eu estou vendo uma coisa muito melancólica na televisão, eu pego, desligo, boto um som, boto um samba, começo a samba sozinha com a minha cachorrinha do lado. E é assim, eu todo dia tento ser feliz para não cair na depressão. Então é isso, essas micagens que o povo fala, ah, tu é muito palhaço, eu sou assim para poder, eu continuar vivendo, porque se eu mudar, eu não vou conseguir viver. Dá ruim. Dá ruim. E você? Dá PT. Eu acho, eu acho, a minha relação com a felicidade, eu acho que, eu nunca pensei dessa forma, eu nunca pensei nisso, porque a nossa vida é tão corrida, na realidade, é muito mecânico, acordar e trabalhar, ficar ali focado no trabalho o dia inteiro, sair do trabalho, ir para casa, ou vai jantar, ou vai ver alguma coisa. Então, na realidade, a gente vive, eu sempre vivi, eu nunca parei para ser feliz, na realidade. Eu sou feliz quando estou, de repente, quando estou viajando, quando é algo que eu quero muito, então são momentos esporádicos. Na realidade, eu acho que o cotidiano da gente cria uma rotina que a gente nunca parei para pensar nessa pergunta, esse é o fato. Aí eu voltou, estava aqui, ele estava falando, estava pensando em que momento eu sou feliz, qual é a minha relação com a felicidade. Eu acho que a gente viveu três, esses anos de pandemia, foi muito triste e tal, então, antes disso, eu acho que me programava, eu viajava todo ano, nas férias, então, eu me programava para viajar, então, para mim, era uma felicidade, criar um roteiro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então a gente vivenciou um período de tanta tristeza, tantas pessoas queridas que a gente perdeu e tal, entendeu, que eu não parei para lembrar o quanto eu era feliz. E, na realidade, eu acho que estou retomando isso. Em breve, se Deus quiser, vou conseguir viajar esse ano, nas férias, e eu acho que, e esse momento que eu estou vivendo de emanar alegria, isso também me traz alegria. É muito legal, muito gratificante quando eu vejo alguém, uma mensagem da pessoa dizendo que gostou do vídeo, e isso também me traz alegria. Então, acho que isso está me dando felicidade no momento. Acho que eu estou vivenciando essa felicidade, coisa que, na realidade, nos últimos três anos, eu acho que eu não vivenciei. E qual o verdadeiro sentido da vida? Ai, que profundo. É, faz parte. É isso. Por que que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, as pessoas, às vezes, vê aquele cara lá, animado, feliz, isso acontece comigo, tá? Essa semana mesmo, eu tive um pico disso. E as pessoas cobram, às vezes, isso da gente. Que você é feliz, é animado, não sei o que. Nossa, você é isso. Às vezes, eu faço, boto meus vídeos, faço minhas palhaçadas, e as pessoas me cobram na rua, me encontram na rua. Ah, eu sigo você, eu morro de rir, não sei o que. Aí, às vezes, fica até sem graça, igual ele falou, realmente. Porque você faz, é só você e o celular. Mas você não imagina que isso foi pro mundo. O vizinho viu, o fulano viu, o ciclano viu, e quando as pessoas te encontram na rua, as pessoas querem que você seja aquilo ali. Exatamente. Que você botou na internet. Que você seja feliz, que você é feliz, que você fala palhaçada, que você seja um engraçado. Mas ela não sabe que, às vezes, por trás disso tudo, tem uma pessoa que tem conta pra pagar também, mas tem uma pessoa que tem um montão de problemas, é a pessoa que se preocupa no seu caso, no seu caso, que se preocupa com a sobrinha, com a filha, com a tua irmã, e com não sei quem mais, você com o marido, e o seu pai. Então, tipo, você tem toda uma preocupação por detrás, tem pessoas que dependem de você atrás, e aí você começa a bugar. Sim. Porque você tem que, as pessoas começam a te cobrar daquela coisa da tua felicidade. Cadê você? Você não é mais a mesma pessoa. Eu tava vendo isso. Chegou um dia que eu falei assim, gente, peraí, as pessoas tão me cobrando uma coisa. Aí eu chegava num lugar e a pessoa fala assim, nossa, tá tenso, tá com a cara séria. Isso me irrita. Quer me irritar isso? É a pessoa, eu chegar num lugar, a pessoa fala assim, nossa, você tá pra baixo, nossa, você tá não sei o que, sabe, me cobrar. e aí eu pego, eu sou muito educado nesse ponto. Eu pego, eu tô cansado, você quer, o que eu faço? Pego, saio rápido e vou pra casa. Não fico escondido. E aí, é nesse caso que eu penso no caso de vocês, que vocês são pessoas muito felizes, né, ali na internet. Passa essa felicidade, realmente, que a gente morre de rir, a gente adora de ver, de se divertir, e por trás disso tudo. Entendeu? Eu sou feliz, assim, mas a gente tem uma dose de felicidade. Eu, em casa, eu sou assim, eu tento o tempo todo brincar, até minha filha mesmo, né, que ela me chama de papo, então ela é minha filha. Ela é muito assustada com as coisas, né, e eu fico assustando ela o tempo todo, ela tem pavor de caixinha de música, aí eu chego, eu tenho insônia, aí eu fico até duas, três horas na sala assistindo televisão, daqui a pouco eu vou lá no meu quarto, toco a caixinha, toco a cordinha, boto no quarto dela, e eu fico, blim, 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 aí ela, entendeu? Ela é inferno, entendeu? Gente, mas que isso? É porque eu caí numa depressão, eu caí numa depressão, eu falo assim, gente, eu tenho que ferdiçar alguém pra poder eu ficar feliz, entendeu? eu também, entendeu? Gente, ferrou. Aí a minha cachorrinha tem uma pinchezinha tentada, aí eu falo assim, cadê a Kessy, cadê a Kessy? Aí ela já sai correndo, vai lá pro quarto dela e começa a latir na beira da cama dela, faz ela morder ela, joga ela no pé, entendeu? Ó, outro dia, eu quase caí da varanda, por quê? O quarto dela vem logo, é o primeiro quarto do corredor, então, da sacada da varanda, dá pra você, assim, logo fica a janela do quarto dela. Aí eu peguei uma vassoura, emendei um pedacinho, isso de madrugada, um outro cabo, quebrei uma vassoura, enrolei um fio, peguei um pano preto e que fiquei batendo na janela dela, com a mão assim, e segurando no parapeito lá da varanda e coisando. Ela quase surtou, ela quase infartou. Gente! Dá vários litros d'água pra ela, pra ela poder se acalmar. E você vai falar, fui eu, fui eu. Eu fiz, a primeira coisa, que ela tem um gato, o gato dela é enorme, um gato branco, e o gato, saiu, que saiu doido, ela acordou, e quando ela olhou pra janela, ela viu aquele vulto preto, ela é uma bicha quase doidão, né? Gente, ele é do mal, eu tô com medo também. Olha esse pedaço dele. Nem eu sabia disso. Olha, Paulo... Eu pego o lençol, porque ela era pequenininha, eu pegava o lençol, eu acendi uma vela embaixo e ficava, que é esse ahhh! Olha, ela falou, o seu foi muito ruim pra mim, mas eu tinha que fazer, eu falei, gente, eu preciso fazer. Gente, pra quê? Pra poder animar! É porque ela, ela é muito inteligente, sabe? Ela foi sozinha, agora faz intercâmbio, Ah, você queria deixar ela burra? Não, mas eu acho que ela fica muito tempo trancada ali no quarto. Paulo, olha só, desculpa. Eu faço isso pra dar uma sacudida nessa. Paulo, desculpa, isso é inveja. Porque ela é inteligente demais, é inteligente. que loucura. Aí eu faço isso, e com os amigos também, na casa dele, eu brinco, eu uso, eu nunca, poucas vezes, né? Eu falei pra você, tava triste. O Paulo é o palhaço do grupo, na realidade, tipo assim, eu não deixo tão esparência, eu tô... Eu sou bem introspectivo, às vezes, assim, eu sou brincalhão, lógico, sou brincalhão, sou uma pessoa divertida, a gente é muito piadista, a gente até pudor com pudor aqui, na realidade, a gente é mais escroto, a gente até com pudor, a gente é baixo mesmo, subterrâneo, só que a gente, a gente não quer mostrar isso. daquela que quando chega o Zé, ele livra na casa dele, eu sou a primeira a sair correndo, com as garrafinhas, com as garrafinhas, toda rebolativa de sunga, e faço uma bem aseminada, eu falei, menino, tá muito pesado, não aguento levar, ele, pô, leva pra você lá, ele, eu falei, obrigada, qual seu nome? Vai de cabelo, vai de cabelo, buscar, assim, deu quanto? Eu faço assim, entendeu? E eu vou assim, entendeu? Ele sabe que, às vezes, é amor de vergonha, às vezes eu morro de vergonha, eu falei, o casado do grupo, o casado do grupo, mas não soustente. Ele me esperando pra sair na casa dele, e eu falei assim, tô no Uber, que eu faço todo mundo. Nossa, isso é pra morrer, isso é pra morrer, esperar Paulo, hoje eu falei assim, olha só, a gente não pode atrasar, é estúdio, tem horário marcado e tal, não sei o que, Paulo, pelo amor de Deus, porque não, vou sair de casa a tal hora, gente, entrou no Uber, o Uber ficou bonitinho, a Uber fala assim, vamos até ali na frente, não posso, mas a gente não me espera, aí ele fala assim, não, ele corta depois. Aí quando eu olho aqueles olhos dele pra mim, entendeu, eu falo assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falei, menino, rapidinho. Aí eu falo, amigo, daqui a 15 minutos eu tô chegando. é um inferno, é um inferno, é um inferno. Meu Deus, eu falei assim, olha, me encontra no trabalho, eu falei pra ele, olha, me encontra no trabalho, me encontra no trabalho. Eu pego, a gente sai daqui junto, me encontra no trabalho, aí ele chegou no horário. Fez certinho. Fez certinho, me encontrou no trabalho. Responsável. Olha, olha o papo, tá maravilhoso, olha, eu nunca ri tanto como eu tô rindo hoje. Mas ó, vamos fazer um bate-bola rapidinho. Vou começar com você, depois eu passo pro palco. E esse bate-bola, fale que você pensa o que vem do seu coração, sem medo. Tá preparado? Não, mas vamos lá. É ir profundo, né? Não, porque eu quero conhecer esse lado. Dinheiro, quero. Esse lado do... me querem. Não, não, eu sou casado. Fábio, um beijo. É maluca? A louca do Uber. Que doida. Vamos lá. Se bate bola, hein? Uma palavra que te defina. Carisma. Sua melhor qualidade. Inteligência. Seu pior defeito. Preguiça. Paulo. Melhor amigo. Um amor. Fábio. Carnaval. Amo. Um bom lugar pra você ler um livro. Minha varanda. Um bom lugar pra resenha com os amigos. A casa de Éden. Olha, vocês têm que conhecer essa casa de Éden. Até porque eu quero ser convidado pro próximo. O próximo vídeo eu vou participar lá em Éden. Seu maior medo. A perda de um ente querido. Um sonho não realizado. São muitos, hein? São. Eu tô pensando um bem especial. Uma viagem pela costa sul da Itália. Nossa. Expositano. Maravilhoso. Nossa, arrasou, arrasou, arrasou. Ainda vou fazer um dia. Uma saudade. Minha mãe. Se você pudesse trazer alguém de volta à vida, quem você traria? Minha mãe. E se você... Se você se encontrasse com o Arilson, criança, o que você diria para ele sobre o futuro? Tu vai ser viado. Essa foi... Mas tu ia falar isso pra ele. Porque eu lembro do Arilson, criança, Arilson todo timidozinho assim e tal, não sei o quê. Os menininhos no colégio falavam assim, ah, tá viado? Eu não, não sou. Olha aqui. Hoje eu encontraria ele e falava assim, bicha, acorda. Gente, eu tô passado com o Arilson. Coitado do Arilson, criança. Gente, era bullying acima de bullying, era sofrer muito, tadinho. Não foi fácil. Não foi fácil. Hoje, nós com 12 anos, já estão com a sobrancelha aqui, as unhas aqui, a de acrigel, ó. Tá demais. Naquela época, não. Não, não seria. Não seria. Eu sei que eu seria tranquilo. Sei que eu seria tranquilo. Mas hoje, até meus 20 anos, ninguém sabia, não era sumido e tal. Minha mãe, eu fui com... Por exemplo, eu tô com o Fábio há 14 anos. Eu tenho 41. Tô com o Fábio há 14 anos. O Fábio foi o meu primeiro namorado que minha mãe conheceu. Até meus 25 anos, minha mãe nunca tinha falado... Minha mãe nunca tinha conhecido nenhum namorado meu. Então, eu era reprimido e tal. Não era fácil. Há 25 anos atrás, não era fácil. Então, hoje, eu sei que é bem mais tranquilo. Hoje, eu abro o Instagram, tá assim, assim, ó. Eu olho a sobrancelha e um risco. Hoje, tudo pode, ó. Não é nem um risco mais. É aquele negócio micropigmentação. Porque eu fui dançar conga-laconga. E hoje, ela é barbaríssima. Mas também desbateu por causa disso? Não, meu pai. Meu pai me deu um correiozinho. E isso aí foi o quê? No meio da festa? Porque minha mãe nunca me questionou. Nossa, conga-laconga. Minha mãe sempre me apoiava. Eu acho que ela é meio que apoiava, porque minha mãe fazia assim. E eu, pequenininha, gostava de... Tanto que os meninos não me chamavam de Gretchen. Aonde, gente? Eles viam dançando, no quintal. Eles chamavam de Gretchen? Aí, eu botava o disquinho lá na vida, lá em casa. Qual é a cidade, Paulo? Ai, bicho, abafa. Lá em casa tinha um móvel grande, assim. Eu não sei o nome do que era daquilo, gente. Aquele negócio... Que tinha o somzinho dentro. Tinha um rádio. Abriu uma tampa de madeira e a gente botava o disco lá e eu adorava botar lá aquilo. Lá vi os discos caindo, não sei o quê. Eu falava, mãe, bota a Gretchen. Aí eu falava, mãe, vai lá, bota no ponto. E nisso, minha mãe... Eu tinha uma tia que ela fazia... Não sei se você já ouviu falar, tal das perucas Lady. Sim. Minha tia trabalhava na fábrica. E ela deu pra minha mãe uns apliques dessas Lady. Aí sua mãe compartilhava com isso. Aí minha mãe usava muito lenço. Minha mãe botava o lenço e aqui ela botava o rabo. Aí eu pegava o lenço da minha mãe, botava aqui e botava aquele rabo pra me sentir a Gretchen. Que era um cabelão. Aí eu falava assim, mamãe, vai lá, bota o disco lá. Minha mãe botava. Aí eu, mãe, volta no botão... Minha mãe não botava no início. Minha mãe errava. Ela tinha um negócio lá... Tinha um chiadinho. Eu falava, mãe, bota no chiadinho. E eu me sentia. Aí minha mãe falava assim, meu pai chegava às 5h30, 6h. Minha mãe falou, só toma cuidado que o horário de teu pai chegar. Ela era tua parceira. Uma vez meu pai chegou com a bicicleta, que ele vinha do trabalho de bicicleta. Ele trabalhava perto de casa. Então ele veio com a bicicleta. Quando ele chegou no portão de casa, ele pegou ainda o restinho. Eu correndo com o vestido. Ainda botava um vestidinho da Cláudia. Mas era um vestidinho azul. Uma peruquinha e um pauzinho que eu pegava qualquer coisa. Um vidro de desodorante pra fazer o microfone. Que ainda tinha que fazer. Amarrava uma cordinha. Porque naquela vez o microfone... Ele ia segurar o fio assim. Daí já começava todo o talento do Paulo. Aí eu saia correndo desesperado, tirando peruca, tirando vestido. E meu pai uma vez pegou. Hoje é fácil ser gamer, gente. Hoje é fácil. Não, não era fácil. Hoje todo mundo sai do armário. Aliás, sai não. Hoje não existe mais armário. Não, não existe. Mas foi só essa vez. Mas depois eu dançava. Depois eu comecei a dançar na frente do meu pai. Meu pai não esquentava. Mas eu também nunca cheguei pra eles e contei. Eu perdi meus pais adolescentes. Mais ou menos saindo adolescente com 18 anos. Eu perdi meus pais. Mas eu nunca cheguei pra eles e falei nada. Meus 18 anos já eram gays. Já tinha namorados fora de casa. Pegava meus amiguinhos do lado ali do bairro. Mas eu não cheguei a ter aquela conversa, sabe? Eu sempre tive medo. Porque na época, quando meus 18 anos já estavam trabalhando. Já tinha até uma condição de querer poder sair de casa em casa. Meu pai não quisesse ali. Mas eu não queria. Eu achava que ia dar desgosto pra eles. Que eles iam ficar tristes. Porque tinha amigos que tinham passado por isso. E não tinha sido um bom momento pra eles. Tinha que sair de casa. Outros foram se prostituir. Então eu não quero. Eu achava que se eu virasse gay. Virar gay, né? Que achava que virar gay virava. Se eu virasse gay e meu pai me expulsasse de casa. Eu ia ter que me prostituir. Porque eu via meus amigos. Não ia arrumar nada, né? Com essa cara aí. Qualquer dois reais, não. O Paulo. Agora eu vou fazer o bate-bola com você. Tá? Então prepare o seu coração. Que a escola da emoção vai entrar. Paulo. Uma palavra que te defina. Alegria. Sua melhor qualidade. Ser amigo. Seu pior defeito. Ai, meu pior defeito. Tenho muitos. Mas eu sou muito baixo astral, às vezes. Sabe? Qualquer coisa me joga lá no chão. Autoestima. Eu não tenho. Arilson, pra você. Meu irmão. Um amor. Um amor. Minha família, Kessia, minhas irmãs. Carnaval. Minha paixão. É a minha vida. Eu falei, o carnaval é minha vida. Eu amo o carnaval. Acho que se acabar o carnaval, minha vida acaba também. Um bom lugar pra você ler um livro? Muriqui. Adoro aquele lugar. Passei metade da minha vida ali. Aquelas fraias. Acho que eu não ia nem ler livro, né? Já te entregou lá. Já te entregou aí, ó. O que que tem em Muriqui? Muriqui, os nativos. Aí, ó. Te entregou aí, Muriqui. Eu queria fazer o papo de todo mundo fala mal de Muriqui, gente. Todo lugar pra falar, tá falando Muriqui. Fazemos a Muriqui, ó. Olha. Fala, tá. Ai, não. Vai pra Angra. Vai pra Cabo Frio. Pra não sei aonde. Eu vou pra Muriqui. Não, já curti muito Muriqui com ele. Eu já levei ele pra Muriqui. Chimakase e Muriqui. Ai, a gente passou várias semanas em Muriqui. Ai, gente. Entendeu? O ódio do corpo. Perdão, perdão. Você tá no seu momento. Tá vendo? No teu momento, ele quer estragar. Nem eu leio meu livro na beirinha da praia, né? É, ele quer estragar. Olha, olha, vou te contar uma história. Vou te contar uma história. Muriqui é um lugar... Você ainda foi pra Muriqui. Eu ia pra Sacoarema. Sempre. Você quer ver Sacoarema, meu filho? Era um desastre. Porque... O povo de Muriqui é uma Muriqui. Gente, sou conhecidíssima ali, Muriqui. Conhecidíssima. Sou parte de Muriqui. Na Tiradentes. O principal ali, ó. Eu vivi ali. Depois vivi na orla também. O prédio. O único prédio azul que tem ali. Eu morei ali de frente. Eu não parava em casa, né? Eu saía de manhã pra praia. Aí eu fiz uma amizade com a minha síndica. E ia pro quiosque dez dela. E a gente ficava lá. Ela bebia mais do que vendia. Depois eu ia caminhar. Assim, dava seis, sete, oito horas. Aí eu sumia. Entendeu? Agora eu te fazia uma pergunta. Vamos pular Muriqui. Que já que... Ele acabou com a sua parte do bate-bola. Agora eu te fazia uma pergunta aqui. Seu maior medo? Perder as pessoas que eu amo. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado? Ai, acho que é viajar. Eu tenho maior vontade. Assim, é um sonho que eu posso realizar. Mas é porque eu nunca fui na Bahia. Eu tenho muita vontade de ir pra Bahia. Olha, eu vou te falar. Se você for, você vai amar. Uma saudade. Minha mãe. Se você pudesse trazer alguém de volta pra sua vida, quem você traria? Ai, minha mãe. Minha ídola. Se você encontrasse com o Paulo criança, o que você diria para o Paulo no futuro? Ai, eu mandaria fazer açúcar. Porque eu... Nossa! Por que eu não fazia isso? Porque eu sofri muito. Eu não fiz aquele vídeo, entendeu? Minha mãe batia a mão. Olha, adoro! Olha, minha gente. Meu Deus! Aqui, aqui você pode... Não, ele pode falar assim. Aqui pode tudo, filho. Ai, gente, é uma coisa boa. Construtiva. Porque essa dimensão de hoje não faz. Ele faz chuca todo dia. Pai no mercado, ele faz chuca. É uma coisa escutável. Gente, mas por que isso? Eu tô apavorado. Não sei. Não sei. Não sei. Olha, pela primeira vez... Pode contar uma história, muito rápida. No cruzeiro. A gente fez um cruzeiro uma vez. Ajeita aqui. Eu, Paulo, Fábio e um amigo nosso. Chegou no cruzeiro desesperado. Por quê? Não tinha chuca. Ele desmontou o chuveiro. Ele pegou o chuveiro da cabine do banheiro, tirou o troço. Só que eu esqueci de fechar o resílio. Fez a chuca. Inundou o negócio todo. Fui em várias toalhas para poder... Mas eu fiz a chuca. Mas ele fez a chuca. No cruzeiro. E era o banheiro que a gente ia tomar banho, né? O chuveiro que todos iam tomar banho. Olha que loucura. Por causa do vício da chuca. Eu fui acabar com um ex-namorado. E foi para um lugar que tinha cachoeira. Eu fui lá no meio do Matagal, catar bambu. Enfiei na zoca da pedra. Para poder sair aquela aguinha ali. Para poder dar altura para fazer a chuca. Gente. É um nível de loucura. Não. Eu vendo que a situação é a seguinte, minha gente. Tem uma outra página. Uma outra parte do vídeo. Que é aquela situação do carnaval. E tem a parte do vídeo de Paulo, parte 2. Que é sem ser carnaval. O proibidão da chuca. O proibidão do Paulo, é. Gente, eu estou apavorado. Todo dia, chuca. Todo dia. Ah, gente. Mas eu acho que isso não é bom, não. Passar o chuca. Não, também acho que não, gente. Eu também acho que não. Ai, gente. Se você é médico aí. O médico tem alguma coisa. Bota aqui. Escrita aí. Não tem problema, não. Acho que tem sim, gente. Escrita todo dia. Não, não é para ser todo dia. Eu vou comprar. Ele acorda, toma banho e faz chuca. Aí vai no mercado, compra pão. Aí eu vou no banheiro e faço chuca. Aí volta e faz no chuca. É um desespero. É o destino mais limpo. Mais limpo, mais limpo. Para você ter noção. Aqui não tem geosminar. Aqui não tem geosminar. Água corrente. Aqui, eu nunca vi. Eu nunca vi. Aqui, na gravação aqui no estúdio. Aqui, todo mundo está rindo. As pessoas sempre ficam quietas. Gente, não é porque... Às vezes eu estou em casa, assim. Eu vou para o banheiro. Desculpa a pergunta. Eu até esqueci. Qual foi a pergunta para você responder isso? Porque foi uma... Ah, o que eu diria? Mas eu diria isso mesmo. Por que você diria isso para o Paulo? Porque eu sofri muito. Não tinha aquele preparo, né? Eram muitos meninos. Ah, passava cheque. É, minha mãe fala... Muito, entendeu? Hoje em dia você passa pizza, né? Você não passava cheque. É, aí minha mãe chega e me diz Eu não aguento mais você chegar em casa com essas cuequinhas todas checadas. Entendeu? Minha mãe me livrou do médico. Ela achava que eu falava que eu estava com verme porque eu estava... E você estava só? Mas eu ia, né? Tomei até injeção por causa disso. Porque a médica falou que eu estava com um negócio de problema do intestino, frouxo, não sei o quê. Eu fiz até tratamento, mas eu não tinha coragem de falar com a minha mãe que eu... Que estava dando toba. Gente, como é que pode? Olha só, minha senhora, você que está em casa aí assistindo todo mundo vê uma pessoa que está ali direitinha passando cheque, que fala... Está com a sunguinha cagada. Gente, não é... Isso faz parte, até a gente adulto de vez em quando... Ih, não, eu não adulto depois, mas não, acabou. Zerei essa cota de... Ela faz uma prevenção. Na realidade, ele faz a chuca com a probabilidade de algo acontecer. Não. Você fez chuca pra vir pra cá? Claro, né, bicho? Aí, ela fez chuca pra vir pra cá. No podcast, ela fez chuca. Gente, eu estou apavorado com isso. É, eu estou apavorado. Não, mas acho que é trauma de criança. Porque como ele deixava a sunguinha com freio então ele falou assim isso não vai mais acontecer vou limpar e vou deixar meu... Não, mas é por estética mesmo. Estética da onde, gente? É uma harmonização. Gente, eu estou... Gente. Por limpeza mesmo, entendeu? Por estética. Olha só, eu estou passado com isso. Eu estou passado com a história da chuca. Ah, mas eu falaria isso mesmo. Eu falaria. Se eu conhecesse naquela época... Você voltando assim para o seu futuro com o seu passado e não falar com o Paulo. Aí você falaria isso. Falaria isso. Faça a chuca. Meu pai. Gente. Estou apavorado com isso tudo. Olha pra mim, depois disso, esse podcast realmente pode tudo. não é simplesmente um boneco de carnaval. Não é simplesmente uma alegoria. Então o próximo vídeo, ele vai fazer um vídeo de uma alegoria sendo chocada. O efeito. O efeito, ó. E o Milton falou, olha que coisa linda. Essa água sorrando. E ela vem marrom e depois vai clareando. Que espetáculo. Maravilhoso. Maravilhoso. E é isso. É isso. Já tem gente para falar... Eu acho que o Milton Cunha... Olha, não dá ideia. Não é o que eu faço. Eu acho que o Milton Cunha tinha que narrar. Eu acho. Oh, meu Deus. Milton, por favor, faça isso. Você vai ter que postar nos seus vídeos. Ah, não. Pera lá, pera lá. Como é que eu vou fazer isso? Não dá para fazer rios com isso. Não, eu estou abismado com isso. Eu estou apavorado com uma pessoa que faz chuca todo dia. Gente. Eu não acreditei nisso. Três vezes ao dia, por aí. Meu Deus, creio! É uma loucura. Não, porque eu levanto... Aí eu tomo meu café e... É o teu skin care, né? É o skin care. É o skin care dele. Eu levava uma borrachinha de banheiro para o meu trabalho. Depois do almoço, eu já corria para o banheiro. As meninas até sabiam. Eu acho que ele precisa de tratamento. Eu também acho. Doutora Camila, que é minha médica, olha só, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Vou levar o Paulo, né? Porque ele está doente, gente. Não é possível. Três vezes ao dia. Ele não tem nada. Já saiu tudo aí de dentro. Já saiu tudo. Não tem a mesma coisa. Me dá um vazio, sabe? Fica oca. Gente, olha, a gente tem que encerrar. Mas olha, eu amei. Amei de verdade estar com vocês. É uma coisa maravilhosa. Tipo, espero levar para a vida essa amizade de vocês, tá? Porque eu também quero ver essa alegoria de perto. Mas eu quero ser um amigo que possa te dar de presente esse sonho de você desfilar uma alegoria como semidestaque. Eu vou correr atrás. Eu vou... Porque sim, eu quero um queso. Mas aí eu quero embaixo escrito aqui, ó. Paulo Suqueira. Isso. Eu vou criar o nome artístico para você. Não, aí vai vir meu nome ali, né? E o meu tomo aqui. E aí vem essa do destaque aí, a Paula Suqueira. Paula Suqueira. Olha, ela faz uma chuca escândalo. Então, é isso. Então, eu quero levar para a vida realmente esse carinho, esse amor que vocês têm. Eu acho que é muito importante esse amor e carinho que vocês têm pelo carnaval. E eu só tenho que agradecer realmente a vocês. Porque como você falou que as pessoas te mandam mensagem falando que, pô, feliz por você alegrar os nossos dias. E é verdade. Porque a gente pensa que não. Sempre tem alguém, né? Ali para baixo, tentando desanimar da vida, tentando acabar com a sua vida. E vocês vêm ali com aquela coisa, a pessoa tira, mesmo que for um pouquinho, mas você tira um sorriso. Isso é muito importante, esse sorriso. Então, eu só tenho que agradecer ao Paula, a você, pelos carinhos que vocês têm, dessa alegria que nos contagiou, que nos contagia, que eu acho que tem muito mais. Eu acho que agora, depois do carnaval, continua com o carnaval. Mas agora que a gente sabe que o Paulo tem um outro atributo a colaborar... Vamos fazer parentes com a Xuca subindo, assim. É. O Paulo tem outra coisa para poder colaborar. Eu acho que pode fazer outros vídeos também com o Paulo e com você, que vocês são maravilhosos. E é isso. Eu só tenho que agradecer. Muito obrigado mesmo por você ter aceito o nosso convite. Por o Evandro estar te perturbando, e eu também, para você vir aqui. Porque nós já tínhamos falado aqui na produção, de falar assim, ó, vamos dar um tempo de carnaval, vamos pular para outra etapa. E olha que realmente, pulamos de carnaval, né? Aí vem vocês, e acabou a gente tentando encerrar a etapa de carnaval com a Xuca, que foi maravilhoso. Que a gente não falou mais nada de carnaval, falou da Xuca. Então, tipo, Paulo, muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado mesmo por essa atenção. E eu só peço a Deus que possa iluminar cada vez mais a mente de vocês, que a mente de vocês são muito criativas, né? E que vocês sempre fizeram isso. Eu acho que agora que as pessoas estão vendo esse lado de vocês, como vocês falaram aqui, carnaval, bota roupa, todo mundo se arruma, não sei o quê. É uma coisa que hoje as pessoas estão participando disso de vocês. Então, eu peço a Deus que ilumine o caminho de vocês, a mente de vocês, que não desanime vocês e que vocês continuem animando os nossos dias. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado por nos convidar, obrigado pela consideração que você tem com a gente, obrigado por estar dando a sua oportunidade de dar uma visibilidade para a gente. E é isso, muito obrigado. A gente fica muito grato por esse reconhecimento. Obrigado mesmo. Quando eu ficar famosa, andando, muita gente querendo me tocar, me igual a susta no ônibus, o pessoal correndo atrás, eu vou falar, foi ele que me deu a oportunidade. Primeiro, foi o apoio Davidson que conheceu tudo. Foi no pós, onde você começou a sua carreira? Eu falei assim, eu comecei a sair para o mundo lá no Davidson, não pós de tudo. Mas, gente, muito obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado, obrigado. Amei, não, estou amando estar aqui com vocês, de verdade mesmo. E quando a gente descobriu que poderia trazer vocês aqui, eu falei, cancela tudo e vamos levar eles. Que precisamos trazer eles aqui para poder mostrar um pouco, é gente da gente, entendeu? Não é só a gente trazer gente, pessoas que já são renomadas do carnaval, são pessoas que já têm nome, não. Mas a gente quer trazer gente da gente, pessoas que são pessoas mesmo que estão ali na rua, que trabalham, têm conta para pagar, todo mundo tem conta, mas vocês têm as contas de vocês, têm o dia a dia de vocês. Mas, tipo, que faz a alegria do povo, né? Não é só o... Esqueci o nome dele agora, acho que era o Dominguin do Estado, que fala, quem faz a alegria do povo, hoje são vocês. No carnaval, são vocês. Então, gente, muito obrigado a todos que estão nos assistindo, tá? E eu conto com essa curtida aí de vocês, compartilhe para todo mundo, porque passar o nosso podcast, encerrando com esses duas figuras maravilhosas, e nesse fim de podcast, com esse, que eu vou pegar essa dica aqui, da chuca, não tem outra. Então, para você que quer ficar com a chuca limpinha, vai lá no privado do Paulo, conversa com ele, que ele vai passar para você, como não passar cheque, agora não é mais cheque, é Pix, tá? Para então, que o Pix é muito mais rápido, então tem que ter cuidado. É, na hora. E é isso, então, muito obrigado a todos, e gratidão por acompanhar a gente aqui no Pode Tudo. Segue aí, ó, 021 Pode Tudo, não deixe de compartilhar aí, compartilhe, porque o negócio, ó, está bombando. Gratidão. O que é isso, então? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.